O Ceará está passando por uma grave crise na saúde. Mesmo assim, a Prefeitura insiste em gastar com grandes shows. Se material hospitalar fosse música sertaneja, será que eles também gastariam? E se for pra curar ferida eu faço Você sabe que eu faço, eu sou o esparadrapo Crise na saúde não é falta de recurso, é falta de prioridade. Sindicato dos Médicos do Ceará O Ceará está passando por uma grave crise na saúde. Mesmo assim, a Prefeitura insiste em gastar com grandes shows. Se equipamento de hospital fosse pagode, será que eles também gastariam? Sou aquele fio que te ajuda se precisar Sou fio cirúrgico que eu faço falta pra você Eu faço falta pra você Crise na saúde não é falta de recurso, é falta de prioridade. Sindicato dos Médicos do Ceará O Ceará está passando por uma grave crise na saúde. Mesmo assim, a Prefeitura insiste em gastar com grandes shows. Se medicamento fosse forró, será que eles gastariam com isso? Antibiótico, antibiótico, me ajude, por favor Antibiótico, antibiótico, vem curar a minha dor Crise na saúde não é falta de recurso, é falta de prioridade. Sindicato dos Médicos do Ceará Acabando com muitos Médicos do Ceará